Fala galera, sejam bem-vindos! Hoje o vídeo vai ser especial para os fotógrafos, aprender um pouco mais sobre edição cinematográfica, poder criar os seus primeiros presets e até mesmo poder também descobrir a sua própria identidade através deles. Hoje vai ser o vídeo mais diferente de todos, isso porque eu vou visitar somente no Camera Raw. Então hoje eu não vou entrar no Photoshop, não vou fazer os ajustes localizados e pontuais, coisa que todo mundo sabe que é muito positivo. E se você não sabe, se você é novo aqui no canal, então assista esses meus outros vídeos e tutoriais, tem muito conteúdo bacana sem tirar as lives que eu tô produzindo. Então participe do canal, deixe aqui a sua colaboração, se inscreve se não for inscrito, compartilhe com seus amigos e amigas, assista esse vídeo até o finalzinho dele. E agora sim, bora nessa começar! Eu já estou aqui com a imagem aberta no Camera Raw, vou trabalhar por cima dessa fotografia, porém eu tenho também aqui algumas referências salvas. Porque ficaria muito vago, né, eu falar que faria uma edição cinematográfica, sendo que existem milhares de formas de fazer isso. Porém, diante de tanta possibilidade de fazer essa mesma edição, eu também consigo observar algumas igualdades entre elas. Então a primeira coisa que eu consigo observar são os contrastes um pouco mais lavados, as áreas de pretos e brancos um pouco mais cinzas. Tirando essas últimas imagens aqui no canto, que elas sim possuem um contraste um pouquinho mais elevado do que as outras. Mas no restante eu consigo observar que eu tenho um pouquinho mais de igualdade entre as áreas de sombras e as áreas de luzes. E quando eu trabalho o contraste, principalmente quando eu reduzo ele, eu também perco um pouco de saturação, que é a segunda coisa que eu consigo observar de igualdade nas imagens. Então podemos observar que temos uma ou duas cores base presentes nessas imagens nas áreas de luzes e nas áreas de sombras. Aqui nessa primeira seria o cyan, na segunda o magenta, aqui o amarelo mais próximo do verde e a quarta o azul. Então feita essa leitura, agora fica muito mais fácil de transmitir todos esses ajustes agora pra minha fotografia. Então eu já volto para o Camera Raw e agora eu consigo fazer os primeiros ajustes, que vai ser o de contraste, de volume. Então eu vou descer um pouco o meu exposure, descer bastante o contraste, descer também os highlights e os whites e elevar um pouquinho as informações de shadows e blacks. Dessa maneira eu consigo nivelar todas as cinco passagens de luzes, tanto nas áreas de blacks até os meus highlights. E eu consigo provar isso observando esse meu gráfico aqui em cima. Então eu vejo que na minha imagem original eu tenho esse meu gráfico muito mais espalhado, com informações nas áreas de highlights e informações aqui nas áreas de sombras. Agora com esses ajustes eu já vejo que ele está muito mais nivelado e muito mais próximo nessas duas áreas. Ou seja, dessa maneira eu já estou retirando bastante contraste e fica muito mais fácil depois de aplicar qualquer tipo de colorismo. E falando em colorismo, eu já posso começar a fazer algum tipo de ajuste aqui no meu Temperature, trazer um pouquinho mais para as áreas quentes. E no meu Tint eu vou trazer um pouco mais para o verde. Aqui em Base que eu vou classificar como pronto, qualquer coisa eu volto lá no futuro e faço qualquer tipo de ajuste. Mas agora eu vou ajustar um pouquinho mais a tonalidade das minhas cores. Então eu posso abrir a minha aba de Color Mixer, abrir a minha aba de Saturation. E agora eu vou fazer um ajuste bem básico mesmo, retirando um pouquinho de saturação dos Orange, bastante dos Yellows, bastante dos Greens. E tentar retirar basicamente a saturação de quase todas as cores também, para deixar a minha foto cada vez um pouco mais neutra. Aqui eu poderia também ajustar um pouco o meu Luminense e meu Hill, mas nesse caso eu acho que eu não preciso ajustar mais nada aqui. Somente o Saturation mesmo. E eu já posso passar para a minha próxima aba, que vai ser justamente o Split Toning. Aqui é bem livre mesmo, eu quero que você estude e pratique até encontrar a maior tonalidade na sua fotografia. Mas nesse meu caso aqui nas áreas de Highlights eu vou colocar uma cor mais próxima do verde. E aqui elevar o meu Saturation como valor 24, perfeito. Agora eu já consigo preencher essa minha cor desse lado direito da minha modelo. E nas áreas de Shadows eu vou colocar uma cor mais próxima do Magenta. E um Saturation um pouquinho mais baixo só para preencher essas áreas de sombras da minha imagem. Que já ficou perfeito, eu posso fechar a minha aba de Split Toning. E eu vou fazer agora o meu penúltimo ajuste, que vai ser aqui na minha aba de Curves. E aqui eu vou criar aquela leitura mais suave das áreas de sombra e luzes através do efeito Mate. Se você não sabe criar o efeito Mate, é muito simples. Basta elevar suas áreas de Blacks. Você vai criar um outro ponto aqui nas áreas de Shadows e descer um pouquinho mais próximo do centro. E agora um último ponto aqui nas áreas de luzes, que eu vou controlar a luminosidade desse meu efeito. Mais ou menos aqui já está legal. Eu já consigo observar nesse meu gráfico que eu tenho uma aproximação muito maior das áreas de sombra e luzes. E com essa aproximação, com toda certeza, eu já tenho ambas muito mais suaves. Então aqui eu já resolvi o meu Curves, posso fechar a minha aba e eu vou fazer o último efeito. Só pra falar que eu nunca faço isso mesmo, que vai ser na minha aba de Effects. E eu vou adicionar um Grain, que vai ser basicamente um ruído na minha imagem, né? Então, vou trabalhar com um zoom mais alto aqui pra conseguir observar melhor esse efeito. Com zero eu tenho minha imagem completamente lisa, né? E um valor aqui um pouco mais alto, eu consigo ganhar um ruído, que eu acho que combina bastante com esse estilo de fotografia. Mas enfim, antes do efeito já estava tudo pronto, eu consigo até mesmo comparar o antes e o depois. E eu vejo que eu já tenho uma imagem muito mais nivelada com as áreas de sombra e as áreas de luzes muito mais próximas do cinza. E dessa maneira eu também consigo uma leitura muito mais tranquila pra minha fotografia. Particularmente, eu gosto muito mais de trabalhar com imagens contrastadas. É difícil utilizar esse efeito, é difícil eu colocar meus contrastes um pouco mais reduzidos. Mas de todo jeito eu dou muito valor, porque eu sei que a leitura fica muito mais suave, tanto no seu feed, quanto no seu portfólio de forma geral. Então fica aí o ensinamento e também a escolha aberta agora pra você decidir qual vai ser o estilo que você vai seguir no seu portfólio. De todo jeito, espero que você tenha curtido mais esse vídeo. Se curtiu, deixe aqui sua colaboração, qualquer maneira vai ser muito positivo pra mim. Se inscreve, se protege e até a próxima.